Pessoal, vamos lá. Quanto é que vai ser o pico da Covid-19 no Brasil? Aqui a gente usou uma simulação no Maple, utilizando os métodos do mínimo quadrado, e uma parte desse trabalho foi basada no modelo de equações diferenciais chamada SI, onde o S é o suscetível, o I é infectado e o removido. Hoje, a equação que rege o coronavírus no Brasil é uma exponencial com velocidade de 0,22. É essa equação aqui, que eu não vou utilizar ela, tá? Não vou utilizar essa equação aqui, tá? Mas vamos para cá, então. Quem quiser ver o modelo que a gente utilizou, está aí. Vamos lá. No dia 1º de março, o Brasil começou com dois casos. A previsão é que no dia 16 do 4, nós vamos chegar na faixa do 30K. No dia 16 de abril, desculpa. No dia 16 de abril, a gente vai chegar ao 30K, 30 mil casos. Pessoal, olha para cá. 1K vai 1.000, logicamente, né? No dia 24 de abril, a gente vai estar chegando aqui, nos 50 mil infectados. Tem uma tabela minha aí no meu canal, mostrando direitinho aí os valores, correto. No dia 6 de maio, a gente vai estar, isso aqui em maio, a gente vai estar chegando no 100K. E no dia 21 de maio, a gente vai estar na barreira dos 200K, 200 mil infectados. No dia 11, a gente vai estar nos 400K, nos 400 mil infectados. E, no dia 16 de maio, vai chegar o ápice, né? Para os cálculos matemáticos aqui, pela simulação matemática, vai chegar no ápice aqui. com aproximadamente 506.162 infectados. Então, o pico vai ser aqui, no dia 16 de maio. Baseado em QD. Baseado na Itália, baseado na Espanha e baseado na China. Aí eu fiz esse modelo aqui. E aí, ela vai cair, ela começa a cair em um declínio exponencialmente. Então, a previsão é três meses aqui para o pico. Três meses para começar o negócio a cair. A cair e você chegar ao final. Então, aqui a gente tem três meses aqui. Entre março, que começou. Onde eu comecei a fazer a modulação. O pico que vai se dar em junho. E daqui por diante, a gente vai... Não fiz os cálculos aí, mas o pico está aí. No dia 16. A gente vai chegar em 500 mil. Logicamente que depois ela vai... O pico é aqui, pessoal. O máximo, né? Logicamente que depois vai caindo, 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 caindo. E vai chegar lá. Baseado em outros gráficos aí. Essa aí é a gaussiana que representa melhor o envio. Os cálculos que eu fiz. Porque não pode... Essas exponenciais não podem crescer. Estupidamente, né? Porque a quarentena está fazendo efeito. Então, ela não cresceu estupidamente. No Brasil, não está acontecendo... Não está crescendo estupidamente, né? Como uma exponencial. A equação que a gente fez o modelamento, está aí. Quem quiser depois, por e-mail, receber. Qual é a equação que nós utilizamos para ter os dados, está aí. E embaixo do vídeo aí, lá na parte de baixo do vídeo. Até chegar no pico. Até chegar aqui no pico. Até chegar no pico. A gente vai... Eu coloquei todos os valores aí. Claro que isso aqui pode mudar. Por exemplo, se a quarentena... Se a gente falar aqui. Esse modelo só vai acontecer... Só está acontecendo por quê? Nós temos uma quarentena no Brasil fajuta, né? Onde a gente não tem um lockdown, como o pessoal fala. Fechar tudo, não. Então, essa nossa quarentena fajuta aí... É que está fazendo esses números crescerem. Bacana? Mas, se não tiver essa quarentena... Aí, a gente teria que usar essa equação aqui. Então, com quarentena... Essa nossa quarentena tupini aqui... Nossa! Está dando isso aqui. Certo? Essa quarentena nossa parcial. Está funcionando. Está dando isso aqui. Beleza? Então, o cálculo está aí. Essa é a minha previsão. Mais vídeos que nem esse no meu canal. Falou, gente. Um abraço.